Dicas para estimular na rotina Atrai o olhar e a atenção para você Antes de entregar algo de interesse da criança, coloque na frente dos seus olhos Use máscaras, óculos, apetrechos engraçados Fale com uma voz estranha Brinquem de esconder Na hora de guardar brinquedos, separem por cores E estimule a linguagem Crianças que não falam, use uma palavra Aponte e fale azul Crianças que já falam uma palavra por vez, use duas palavras E assim por diante Cor azul Estimule a coordenação motora fina, fazendo com que a criança manipule objetos pequenos Como colocar moedas no cofrinho Estimule a independência nas atividades da vida diária Dando menor ajuda para se vestir, escovar os dentes Estimule a linguagem, incluindo efeitos sonoros das brincadeiras Aproveite a hora do banho para falar as partes do corpo Cabeça Para treinar que a criança olhe para você quando você a chama pelo nome Inicialmente, use o nome da criança só quando for para lhe entregar algo que a criança adore Por exemplo, antes de entregar a mamadeira fale Joãozinho, espere que a criança olhe para você Trabalhe a linguagem não verbal Por exemplo, ao invés de dar aquilo que você já sabe que a criança quer Lhe dê duas opções E pergunte Maçã ou laranja? E deixe mais no alto Para que a criança tenha que se movimentar Para demonstrar o que ela quer Trabalhe a seletividade alimentar com aproximações sucessivas Primeiro, faça com que a criança manipule brinquedos de alimentos que ela rejeite Depois, faça com que ela manipule os alimentos ainda fechados Por exemplo, guardar uma maçã ainda não descascada na geladeira Depois que a criança se acostumar Faça brincadeiras com os alimentos já descascados Por exemplo, brincar de dar comidinhas, fazer colagens Faça brincadeiras sensoriais que a criança adore Podem ser coceguinhas, encher de beijos, jogar para cima No auge da brincadeira, faça uma pausa e aguarde o contato visual Ou outro ato comunicativo para então continuar Para estimular o sensorial olfativo Chame a atenção da criança quando cozinhar, por exemplo, um milho Hum, milho E lembre, crianças que não falam, use uma palavra Milho Crianças que usam uma palavra por vez, fale Cheiro, milho Peça para a criança escolher um alimento de olhos vendados Ao invés de dar aquilo que você já sabe que a criança quer Deixe ela manipular e decidir Se ela quer, por exemplo, iogurte ou pão E para estimular a linguagem Antes de entregar, fale o nome do objeto Água No caminho para a escola, ouça músicas com letras simples e divertidas E cante junto Elefantes incomodam muita gente Para mais dicas como essas, acesse autistologos.com Em como estimular, faça seu roteiro